Estive falando com meu filho e tentei explicar a ele que eu te amo. Ai, Otário, pra que você disse isso? Ele ainda é uma criança, não entende. Vai acabar me odiando. Isso não vai acontecer. Nossos filhos terão que entender que nos amamos. Mas é que eu tenho medo de que ele não entenda e tenhamos que nos separar de novo. Não, não, Ana Cristina. Nosso amor vai vencer qualquer problema. Nada, nem ninguém, vai conseguir nos separar. Isso eu te garanto. E é que tu não estavas em meus planos. Estava com a mara para sempre. Mas tu foste como um anjo. Esta vida me salvou. Entre o amor e o odio está a linha do perdão. Cruzar não significa dar de vida esta paixão. Tchau. 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 Tchau.